Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Gente, olha aí, mais um bolinho finalizado, bolo Scooby-Doo mal-assombrado! Olha, gente, que fofo esse bolo, bem criativo! Eu convido vocês a ficar comigo até o final desse vídeo, tá bom, gente? Vendo passo a passo dessa decoração. Vamos lá, gente? Então, galerinha, esse bolo é um bolo de pão de loja, de liquidificador, tá? Bolo baunilha, massa de baunilha, recheio mousse de morango com pedaços de morango e pedaços de chocolate branco. Esse aqui eu atingi o meu chantininho com laranja e lilás, tá? E vamos colocar todo aqui sobre o nosso bolo, gente. E depois vamos espalhar o nosso chantininho, tá, galerinha? Vamos espalhar ele, tá? Esse bolo não precisa ter um alisamento perfeito, que vamos trabalhar com a espátula decorativa, tá bom, gente? E aí, vamos... Aí, em cima, a gente precisa dar um alisamento bem legal, né? Porque a gente vai colocar só as graminhas em cima e só. Vai ficar bem aparente o nosso chantininho, então, vamos caprichar no alisamento, tá? E nas quinas também, tá bom, gente? E aqui a gente vai passando a nossa espátula, mas bem devagar e limpando bem a espátula pra o... As nossas cores não se misturar, tá bom? Que não é isso que a gente quer, né? E agora, vamos dar uma ajeitadinha aqui nas quinas do nosso bolo. Né, gente? Olha só. É muito simples, mas ficou bem bonitinho, bem criativo, né? Isso aí foi a inspiração que o cliente mandou e ele gostou bastante, tá bom? E aí, já peguei a nossa espátula decorativa e vamos aplicar aqui no nosso bolo levemente. Pronto, já tá bom. E agora, peguei o nosso tope, já limpei a minha bandejinha, tá, gente? E vamos pôr o nosso tope aqui. Como todos sabem, eu tenho o aplicativo Pixelab no meu celular. Monto o tope, levo pra gráfica ou papelaria. Corto ele e coloco no palitinho de pirulito, tá bom? E eu, geralmente, eu coloco com a cola aqui ou com silicone líquido, tá, gente? Ó, a nossa bruxinha. Vamos colocar aqui a nossa bruxinha no nosso bolo, tá? E aqui é a van do nosso, da turma do Scooby-Doo, gente. Olha como tá ficando o nosso bolo bem bonitinho. Vocês não tão vendo aí, né? Mas daqui a pouco vocês vão ver bem de pertinho cada detalhe que ficou esse bolo, tá, gente? Eu vou virar ele bem, assim, pra minha frente, tá? Pra poder colocar as nossas topes bem legais aqui. Pra não ficar tortinho. Olha, vou arrumar aqui que não ficou legal. E aí, gente, a gente vai colocando, vai tirando, colocando. Com delicadeza pra não estragar o nosso bolo, né? E aí, vamos colocando aqui. Olha, os mocegos. Vamos colocar aqui. Aí, vocês vão ver daqui a pouquinho, gente. Como ficou o nosso bolo bem bonitinho. E vamos colocar aqui, colocar a nossa árvore. Aqui, com a lua junto e com a bruxinha. Vamos arrumando o bolinho. A esposa do cliente, que ela gosta muito do desenho do Scooby-Doo. E ele mandou uma inspiração. E eu achei bem bacana. Nunca tinha feito, né? Esse tema. Eu achei bem legal. Espero muito também que vocês achem legal. Olha só. E aqui a gente vai arrumando aqui o nosso tope. E o nosso bolo, gente. Mais um... Ai, gente. Como é que eu acabei de falar? Mocego. Três mocegos. E agora, vamos pegar aqui, gente. Eu peguei o meu bico virão, tá? Peguei um pouco de chantininho e com verde. E agora, vamos simular aqui uns matinhos na nossa casa mal assombrada. Prontinho, gente. O bolo já está pronto. Vou mostrar a vocês de pertinho como ficou. Olha só, gente. Que bacana, né? Eu achei muito bonitinho. Ó. Mostra aí pros seus netinhos, pros seus filhotinhos, sobrinhos, enfim. Eu tenho certeza que eles vão gostar muito. Eu gostei bastante do resultado. Tá? Então, é isso, gente. Olha só que fofo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um cheiro. Até o próximo vídeo. E tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto